de julho e de agosto, porque esse dia já está guardado em conta. É isso que a gente trabalha, é com essa responsabilidade e que muitas vezes eu não vejo em muitos gestores. Eu não vejo. Então isso é bom que quem veio de outras cidades, não como crítica aos executivos municipais, mas que eles entendam de que ele só será um bom gestor se a cidade funcionar. E a cidade só funciona se os funcionários quiserem. Então eu plantei desde o início da nossa gestão a humanização, o respeito para quem quer usar dos serviços municipais. Então assim, a gente tem feito isso gradativamente, a gente tem conseguido lapidar tudo isso e mostrar a muitos que dá pra fazer. Essa história de que a crise existe, existe. E ela é visível. Mas essa é a melhor desculpa pro gestor não tomar atitude. É crise, é crise, é crise. Quando eu falar em crise, pode citar a cidade de Caxias. Pode citar. Cita que eu não tenho vergonha do que eu estou dizendo. E eu assumo essa responsabilidade. Dizer que eu falei. Que dá pra pagar, funcionários. Que dá pra arcar com a responsabilidade. E ainda dá pra trabalhar como nós estamos trabalhando. Se for olhar o que ele está fazendo hoje em Caxias, nós estamos construindo em Caxias o maior complexo de esporte do Maranhão. No mesmo ambiente. Nós estamos construindo em Caxias o quinto hospital público que vamos entregar em julho. Nós estamos construindo em Caxias o shopping popular com 400 lojas que irem entregar no final do ano de gratuito. Tudo com recursos próprios. Autorizei a construção de mais seis escolas. Autorizei a construção de dez praças. De vinte academias ao ar livre. Como é que se faz tudo isso se não tem? Se está crise, com tanta crise não dá pra fazer. Mas se eu usasse esse discurso, talvez todo mundo aceitasse. não dá pra fazer porque eu estou em crise. Isso é desculpa pra qualquer gestor não trabalhar. Mas é inaceitável. Dá pra fazer. Com dificuldade, sim. Desde que você se programe. Desde que você se organize. Desde que você trabalhe. Qual é o nosso próximo passo? Trabalhar o armamento da guarda municipal. E nós vamos trabalhar. Se depender do prefeito, se depender do prefeito, tenho a certeza que isso está resolvido. Se depender do prefeito, do que depender de mim, é claro que aqui a gente tem conversado, inclusive com o nosso comandante da Polícia Militar, meu amigo pessoal Massimo, que a gente contribua, que nos instrua com o nosso secretário aqui, Mesquita, Mano Mesquita, que nos ajudem com a própria guarda de outros municípios, que contribuam conosco para que a gente possa qualificar muito mais a nossa guarda municipal, que tem uma das prerrogativas da manutenção do patrimônio público municipal e que em Caxias muito bem tem contribuído conosco. Tanto tem contribuído que eu fiz concurso público no ano passado e serão mais 30 novas guardas, 30 mais novas guardas adentrando o município de Caxias. Mostra o compromisso, o carinho que eu tenho por essa classe. Mas é um carinho imensurável. Eu já disse que para falar da guarda eu prefiro que fale do prefeito. É como se fosse um filho e não deixa de ser. Porque eu participei da criação, do nascimento da guarda. E se eu participei do nascimento, eu fiz parte como pai da guarda municipal de Caxias. Então eu vou levar esse título comigo o tempo todo. Sou consciente que não satisfaço a todo. Tenho essa plena consciência. É humanamente impossível satisfazer a todo. E vem a questão do ciúme. Por que que eu privo tanto? Por que que eu defendo tanto a guarda municipal? Aí vem os agentes de trânsito com ciúme. Aí vem os técnicos de raio-x com ciúme. Aí vem vários ciúmes. Porque foi o primeiro clã que a gente aprovou e como eu disse, um dos melhores salários no estado do Maranhão. E ainda quero, até o final da nossa gestão, eu tenho um problema sério comigo. É de querer ser sempre o primeiro. A primeira cidade é pagar o terceiro, a primeira cidade é pagar o salário, a primeira cidade é implantar isso, é implantar aquilo. E eu quero, se Deus me permitir, até o final da nossa gestão, tornar a Guara Municipal de Caxias com os vencimentos maiores do estado do Maranhão. Pode ser que eu não consiga, mas eu entendo que eu quero. Não é promessa, não é para dizer, se eu assumir esse compromisso e não cumprir isso. Eu quero fazer isso. Que tudo isso depende de como o município está trilhando, como o município está andando. porque eu não sou irresponsável ao ponto de colocar na folha de pagamento algo que eu não possa cumprir. Mas de uma coisa eu tenho a consciência, a boa vontade e o desejo eu já tenho. E o alinhamento, a condução e o relacionamento entre Guara Municipal e Prefeitura, para mim, é tão salutar e tão importante em que não tem como eu negar nada. Não tenho como, só se eu não tiver. Então, esse seminário vem num momento importante para a Guara Municipal de Caxias, mas eu acredito que para todas as guardas municipais do estado do Maranhão, quero dizer, para o Brasil, essa troca de informações, essa troca de conhecimento, isso é muito importante. Porque eu sempre digo que ninguém tem tanto conhecimento que não possa adquirir novos. E ninguém tem tão pouco que não possa oferecer esse conhecimento. Então, essa interatividade, esse momento aqui de discussão, de aproximação, é importante porque todos nós vamos sair compreendizados um pouco maior. e aí depois disso tudo é só pedir a Deus que a gente possa nos abençoar e nossas palavras não sejam.